O que que é isso? Emergência, será que é aqui? Puta merda Oi gente, fala qual foi? Sejam bem-vindos no meu canal O que que eu falei é o God Ih caralho, eu tô muito fodido já Velho, eu juro, eu comecei o jogo agora Eu comecei o jogo agora Eu comecei o jogo agora E já tô como? Eu já tô só no pôr da rabiola aqui, bicho E sinceramente eu não tava lembrando Como que eu terminei o jogo Então, sem muitos papos aqui agora E aí, sejam bem-vindos no meu canal Aqui é o Dead Faz tempo que eu não gravo Essa bosta aqui Ui caralho, mano, eu do pai do céu Fodido eu estou Tá, vó, vó lá Pra onde que eu tenho que virar? Pra cá Pra aí, pra cá Meu Deus do céu Olha ali o alien ali, ó Olha ele, tô olhando pra cá Ele, tô olhando pra cá, caralho O que é você? Tô falando com o alien, bicho Tá, peraí, eu acho que eu tenho o criador de ruído Ah, eu tenho o criador de ruído Pô, caralho Tá, ela saiu Ele tá lá em cima Ele não tá me vendo Ele foi direto pra cá Tá, peraí Eu não vi ele, é sério Merda, merda, merda Merda, merda, merda Entra aí, porra Olha essas chamas, cadê nossas chamas? Beleza, nossas chamas tá aqui Isso, nossa Entra aí, porra Meu pai do céu, doido Oh Ah, se eu não jogo mais esse jogo Caralho, maluco É sério, doido Oh, esse jogo aqui tá me trolando, porra Eu tenho que vir pra cá Caralho, maluco Como se ele estivesse aqui dentro, bicho Puta que pariu Tá, é qual? É esse aqui, ó Tem que ser por aqui Tem bicho aqui, velho? Caralho, ele tá muito perto, doido Parece que eu É como se ele estivesse aqui Ah, ele tá ali, ó Caralho, o bicho tá Tá tiçado, doido Beleza, aqui eu tô seguro Eu acho que eu tô seguro, né Oi, bicha Nossa, mas você vai morrer aqui, desgraça Você vai morrer aqui, porra Ó, não diz inimigos próximos Então tá de boa Boa, certo Certo Salvar Salva, é claro que eu quero que salve Salva aí Tá, agora Vamos ir pra aqui Opa, peraí Peraí, aqui tá Acessar Sistema instável Beleza Beleza O vídeo da câmera já foi pro caralho Tá, vamos lá É, tem que descer aqui mesmo Pega o elevador da carga Elevador O que que é isso Não sei Tá, vamos lá Vamos aqui no maçarico, né Caralho É, vamos na ignorância, né Vamos lá Alavanquinha Yes Mano, eu vou te assom Morri O que que tem aqui? Não tem nada? É sério isso? Aqui não tem nada? Porra Era pra onde, bicho? Tá, tem que pegar um elevador Tá onde esse Pera rapaz Da porra Aqui não dá Tem que achar um elevador Eu acho que porém eu vim, né Aqui o elevador Porém eu vim aqui mesmo Tem que ir Projeto 3, 4, 8 Será que tem outro elevador aqui? Ou só esse elevador aqui? Só esse elevador aqui mesmo, né Apesar que tem esse caminho aqui Então Vou dar uma olhadinha aqui Qualquer coisa Tem que lançar chamas aqui Eu tô nice Oh, porra Aqui, ó Aqui o elevador Nossa, era aqui mesmo Que música é essa? O jogo que O jogo que me assustou na música Mas é da música Isso aí, o jogo Eu tô nesse lugar Tá, beleza Vamos lá Não tem que ir pra lá Não tem motivo pra ir lá Não tem motivo Então Não vamos pra lá Claro Tá, vamos lá, né Tem algum save por aqui Tem algum save por aqui? Não tem Duvido que tem Também não precisa Eu salvei logo aqui, né Tá, onde que é os laboratórios? Merda Acesse esse laboratório Tem por aqui Acesse por aqui Ó, não tá próximo Não tá próximo Não tá próximo Vocês viram, né? O inimigo não tá próximo Aqui Ah, tá aqui mesmo Tô certo Tô certo Que isso? Pra que tudo isso? Meu pai do céu Ó, louro Injeção Só vou querer injeção Tem que usar soda aqui? Tem que usar soda Maçarico, não é soda Não é maçarico Vamos lá Tá, agora tem que tomar muito cuidado Tem que ir pra onde, velho? Tem que descer Vamos descer, então Tem que descer mesmo, né? Algum lugar aqui Restore a energia Beleza Mano, tomara que esse jogo A gente esteja acabando Caralho, mano Cheguei longe Nessa merda aqui Tem razão Isso não é momento Vamos lá Vamos lá O que que é isso? É aqui? Olha, trajes espaciais Será que eu vou pro espaço? Eu vou pra casa do caralho Assim, desse jeito? Opa, esse aqui pode estar Meio desacordado, hein? O que que é isso? Emergência Será que é aqui? Ai! Merda Tem que restaura a energia Pra abrir isso aqui Tá Onde que eu restaura a energia? Tem que continuar Eu não volto E entrar aqui Nossa Aqui tá bem iluminado Aqui tá bem iluminado Tem alguma coisa aqui? Mano, se tivesse uma doze Eu ia agradecer Mas não vai ter uma doze aqui E também vou botar o alien com doze Não tem como matar esse alien Nem com treze Nem com quinze Tá, eu cheguei aqui, galera Combustível? Gostei, gostei Gostei Nossa, tá me dando bastante combustível Isso é... Eu acho que vai ser algo meio triste aqui agora Vai acontecer... Nha caça Nha caça Nha caça Nha caça Nha caça Vai acontecer algo bem sinistro aqui Porque, caralho Me deram combustível de... De maçarico aqui E... Não me daria se eu não fosse usar Certo? Deixa eu recarregar Um negócio de choque, né? Ué, eu fiquei recarrega Qual eu tenho que recarrega bastão? Acho que não tem... Esses dois aí, ok Afinal O que que é isso? Ah, tá pingando aqui, ó O alien tá aqui Beleza Tenho que restaurar energia Aqui, ó Agora vamos nos agachar aqui, né? Porque... Prevejo ali chegando Posso ver um aumento de energia Agora... Ah, ó Vazamento de material perigoso detectado Tá fudido, né? Entrou uma ova Agora ele entrou Agora ele entrou Pronto, ele foi Levante-se Tá, vamos usar Esse aqui? Cara, tem que ser rápido Senão ele vai me ver Esse aqui Você tá ali em cima doido? Cara, tem que sair daqui, tem que sair por aqui, vou pra cá e vou sair do laboratório. Ah, não é tão difícil assim não, tô de boa. Caralho, o bicho foi. Cara, ele saiu. Merda. Puta pica, pariu. Ah, mano. Sério mesmo, velho? Filho da puta, mano, era só deixar eu passar e fechar a porta depois. Aguarda os pecados de gravidade. Por favor, dirijam-se à câmara de armazenamento e à nova notificação da resposta à divergência. Caralho, filho da puta, desgraçado. Tá, tem que dar voltona agora, puta que pariu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Beleza. Vem cá. 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 Se joga, bicha! Nossa, mano! Eu ia estar muito do fudido, mano. Puta que pariu. Ainda bem que o Deadpool é da terra, né? Deadpool. Bom, nos livramos do alho. Eu acho, né? Não, só que apesar que eu vi nos filmes, deve ter um pra caralho já, né? Porque eu passo muito tempo já, essa bagaça aí. Puta que pariu. O negócio é ter que matar os ovinhos agora. Eu não esvazo aqui. Eu ou outro. Cadê o lugar onde eu salvo o jogo, bicho? Porque eu não quero... Vai, abre aí esse pagulho. Não, eu duvido que seja só um alien, bicho. Porque tava... Se não, todos os aliens estavam atrás de mim. É sério isso? Olá! Alguém tá me ouvindo? Ripley, é você? Sou eu, vagabunda! Sim, Wax. Sou eu, seu filho da puta. Você me trancou. Explodiu o laboratório no espaço. Não tive escolha. Nenhuma escolha. Você viu aquela coisa? Viu o que ele poderia fazer? Tive que tirá-lo da estação. Usei os meios necessários. Sim. Me usando como uísca. Ih, rapaz. Me deixando pra morrer. Deu certo, Ripley. Deu certo. Eu peguei aquela coisa. Não. Eu peguei. Eu peguei o gigante gasoso. A estação está salva. É, tem isso. E também tem o fato de que você é um corno desalmado. Corno. Eu vou voltar pra agência. Vamos discutir os seus métodos lá. Ripley, desalmado. Maluco. Duvido que ele vai ficar lá, mano. Você não vai levar a tomar muito. Ele vai limpar. Dá, duvido. Vai tomar muito dali de pá da linha. Bicho, ele vai se fuder legal. Ninguém me deixa no espaço assim, desse jeito. E sobreviver pra contar a história. O que é isso? Uma doze? Eu não achei por aqui, não. Caralho, mano. É sério que eu tenho uma doze? Caralho, bem que eu tava falando da doze. Caralho, meu. Oh, louro. Só duas balas? Tá bom. Sempre de duas balas, mesmo. Eu já vim por aqui. Eu já vim por aqui. Eu já vim por aqui. Tem algum save por aqui? Acho que não, né? Que lástima. Não tem save. Ricardo! Ele é um filho da puta cruel. Sempre fui. Me tem nojo. Se tivesse me ouvido, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Né? Desculpa por estragar um pouquinho naquela hora. Esquece. Esse ele tirou de lá. Vejo você na agência. Não se vê por aí. Você tem que ir pra onde agora? Acaba, beleza. Vamos lá. O que é isso? Nem vai querer me conhecer. Ah, meleca. Ai, gente. Bom, pessoal. Ó. Eu até faria o resto do vídeo, mas eu achei que já chegaria na cutscene já de uma vez. Só que não chegou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Esse vídeo acaba por aqui. E no próximo vídeo, paramos exatamente daquele lugar onde a gente parou. E continuaremos o vídeo de lá. Bom, pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se você gostou daquele like, compartilhe pra aquela coisada toda lá. Com os amigos e pá. E essas... É, esse bagulho todo aí que tem que fazer. Valeu, obrigado por todo o apoio. Falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri